Aqui dentro da nossa aldeia a gente fala só Guarani, Buiá. Meu nome é Juliana Kerichu, sou cacique aqui da aldeia Tequataquateta e hoje mostramos um pouco do que é a cultura Guarani. A gente começou com um cântico que fala de agradecimento a Nyanderu, Nyanderu é Deus, Nyanderu é nossa mãe eterna e a gente quis trazer um pouquinho para mostrar um pouquinho do que é a cultura e a gente começou com os cânticos para abrir também que todos os Chondaro que a gente faz a dança do guerreiro, que é o Chondaro, ela mostra um aprendizado que é passado de geração para geração, para nossas crianças, adolescentes, adultos que vão aos poucos aprendendo o que é o Chondaro. O Chondaro ela significa o bem viver que é o Nyanderu é o jeito de ser Guarani, que ela é passado para os jovens, para as crianças irem aprendendo a ter reflexos, ter agilidade e também trazer essa alegria da diversão, né? Porque não é só uma dança que é usada como educação para as crianças, para os mais jovens, mas também como diversão. E o Chondaro antigamente, os nossos mais velhos que passaram para nós, eles sempre falavam que o Chondaro era uma arte, né? Que é uma arte milenar, repassado de geração em geração, para que o Chondaro eram os que faziam como se fosse um cuidador da aldeia, né? Para vocês entenderem um pouquinho mais. eles que cuidavam da segurança das aldeias, eles que eram os Chondaro dos caciques, das lideranças, né? Então, para eles irem aprendendo, eles na forma de uma dança com música, mas ir ensinando, né? Até essa agilidade, força, reflexos e trazer consigo essa força do Chondaro e da Chondaro, né? Então, hoje, a gente quis trazer um pouquinho disso. E as músicas dentro da casa de reza que a gente começou era para abrir, que é pedindo permissão para Nenderu, agradecendo pelo dia de hoje, por a gente estarmos fazendo esse vídeo para vocês, né? Então, eu fico muito feliz. A nossa aldeia é pequena ainda, né? Mas eu acho que quanto mais a gente procurar repassar esse conhecimento dos nossos avós e a partir disso, desse Chondaro também, que os jovens, as Chondárias, quando eles começarem a vida adulta, por exemplo, começarem a fazer os artesanatos, eles vão ter reflexos também para andar na mata, para buscar as matérias-primas para os artesanatos. E está sempre ativa a forma de criatividade desses jovens, dessas crianças, né? E assim por diante na parte adulta. Então, não é só uma dança, não é só uma música, mas sim um todo, né? Que ensina através da música até gratidão, até sempre o respeito pelos mais velhos, até respeito um com o outro, até sempre estar respeitando a cultura, a nossa cultura, né? E quando a gente reforça isso todos os dias, a gente está criando uma comunidade mais forte, né? Então, é um pouquinho disso que a gente queria passar. E acho que o viver o Nyandereko, o jeito de ser guaraní é isso, né? É, mostrando através das danças, das músicas e trazer essa ancestralidade para nós e assim por diante, construirmos um futuro, né? Que são esses jovens que vão continuar a nossa caminhada, né? Então, acho que é um pouco disso. A nossa aldeia, ela está com um ano já, um ano e cinco meses. As nossas famílias, elas vivem basicamente do artesanato, que traz consigo toda essa centralidade, que tem toda uma história. Então, a gente, todos os dias, a gente reforça, para que a gente mantém, digamos, e sempre incentivando os nossos jovens, as nossas crianças, para continuarmos o que as nossas ancestrais deixaram para a gente, né? E através da Nyanderu, Nyandetietê, que o Chondaro continua forte, que a Chondares continua forte, né? Para a gente continuarmos a nossa história. A gente tem os nossos alimentos típicos, a gente mantém toda uma tradição. Então, gente, não só isso reflete nos nossos artesanatos, nos brincos, nos colares, nos bichinhos de madeira, nos grafismos das cestarias. Esses grafismos que a gente coloca nas pulseiras, nos brincos, nos colares e cestarias, elas trazem o grafismo das pinturas corporais, né? Que a gente usa, mas é mais nos dias específicos de luta mesmo, que a gente geralmente usa. Quando a gente está indo para manifestações, para os movimentos, que daí a gente usa como proteção. Então, tanto os cocares, tudo isso a gente usa como proteção mesmo, né? Dentro da nossa cultura a gente tem esse conhecimento. Então, esse reflexo da nossa cultura é através do artesanato, dos grafismos, dos bichinhos de madeira, dos chocalhos, que a gente chama de baracá-merim. Ou algumas conhecem como baracá-merim. E vai muito além disso, né? Esse artesanato que é produzido pelas aldeias. Acho que nada mais importante é que a gente está sempre falando da nossa cultura. Foi tão importante a gente repassar esse conhecimento para mostrar que nós existimos. Estamos aqui e sempre vamos estar aqui. Acho que esse conhecimento que eu estou passando para vocês hoje. Obrigada. Tchau, tchau.